Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de inglês eu vou falar um pouco sobre como você pode começar a estudar inglês é normal, as pessoas elas querem estudar inglês algumas precisam por causa do trabalho, por causa da escola, da faculdade só que elas não sabem como começar a estudar inglês então se você está assim, fique atento que você vai ter informações preciosas que vão fazer você começar o seu inglês da forma correta e se você é aquela pessoa que já estudou inglês há anos ou há meses e você não está tendo os resultados que você quer você vai ver esse vídeo, você vai conseguir melhorar ou mudar o que você está fazendo para que tudo dê certo então pessoal, é o seguinte as dicas são bem legais o primeiro que eu vou dar é como vamos começar a estudar inglês certo pessoal? inglês é uma língua, como todo mundo sabe só que a gente não estuda inglês muitas vezes como uma língua a gente quer pegar um livro e folhear ele ah, verbo to be, ah, presente simples, afastado, enfim ou você quer ficar lá numa sala assinando o professor ok pessoal, sabe não dá pessoal não tem como você aprender inglês dessa forma inglês tem que ser uma coisa natural algo que você vai entrando e você vai aprofundando você vai conseguindo falar certo? então como é que você pode começar a estudar inglês de forma natural? como é que você consegue pegar essa língua e fazer que ela seja sua? ser fluente em inglês? é simples vamos pegar aqui um exemplo de um bebê aquela coisinha bonitinha seu sobrinho, seu primo, seu irmãozinho, filho da vizinha enfim digamos que ele tenha 8 meses um exemplo ele consegue falar português? dificilmente como é que ele consegue então aprender a falar português se ele não consegue falar? é simples ele tem isso aqui ó uma audição muito boa e qualquer idioma que você quiser aprender primeiro passo é treinar o seu ouvido a sua audição você só fala aquilo que você escuta se você não escutar em inglês você jamais vai conseguir falar em inglês certo? então a primeira dica é vamos escutar a língua inglesa você não precisa passar horas com fone de ouvido ou com rádio ou qualquer que seja o seu aparelho celular e ficar ouvindo por horas e horas não não precisa disso certo? até porque você vai se enjoar você vai ficar enfadado você vai se chatear porque você não está conseguindo entender ou acompanhar aquilo vamos fazer de uma forma diferente vamos praticar em inglês de uma forma que nós possamos otimizar o nosso tempo então imagina aqui assim como eu você deve ir para o trabalho para a faculdade ou para a escola não é? se você for como eu você vai de ônibus se você tiver condições você pode até ir de carro que tal fazer essa sua viagem até a sua escola um estudo de inglês? como o Acla é simples se você vai de ônibus pega o seu celular bota o fone de ouvido e baixa na internet algum áudio de inglês se você colocar no Google áudios simples de inglês vai aparecer vários downloads que você pode baixar e ouvir se você vai de carro passa o pendrive e você vai durante a sua viagem ouvindo aquilo o interessante dessa tática não é você entender o que está sendo falado você não vai conseguir é você apenas ter aquele primeiro contato com a linha inglesa é que nem um bebê as pessoas falam milhares de coisas para ele não entende nada mas ó à medida que ele vai ouvindo ele vai começando a entender e assim começando a falar as primeiras palavras então lembre-se a audição é fundamental uma outra dica que eu vou dar para vocês aqui pessoal é simples sabe aquela série que você adora assistir na Netflix ou que você baixou ou que você tem no DVD? que tal você antes de assistir um episódio legendado em português e você não assistir ele sem legenda? o intuito não é você entender o que o vídeo está passando o intuito é você ter aquele contato com a linha inglesa certo? faça isso faça as duas dicas escute uma rádio em inglês escute um áudio em inglês assista a sua série um episódio antes de assistir em português assista ela em inglês e veja como você vai melhorar o seu inglês de uma forma muito muito boa certo pessoal essas são as nossas duas dicas de hoje se inscreva aqui no meu canal curta se você gostou desse vídeo comenta os meus comentários dos meus vídeos eu vou fazer o possível para também fazer aulas sobre esses vídeos então dê sugestões do que você quer aprender ou do que você agora ah, eu quero aprender sobre o verbo to be ah, eu quero aprender como melhorar a minha escrita como melhorar a minha leitura em inglês então dá aqui um comentário aqui e não se esqueça de se inscrever no meu canal pessoal para você poder ter outros vídeos que eu vou lançar lançando aqui certo? ah, e por último se você tem algum amigo que você acha que ele precisa ver esse vídeo ou que é legal para ele como começar a estudar em inglês então vai lá aqui embaixo compartilha esse vídeo no seu facebook no seu instagram na sua rede social onde você quiser certo? leva essa informação para aquelas pessoas que podem precisar assim como você ler em inglês tá ok pessoal? então valeu pois é só até a próxima bye 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 bye